Trabalho é duro Em São Paulo o ano inteiro De janeiro a janeiro Tô precisando viajar Fim de semana Eu embarco pro interior Pra Franca do Imperador Não vejo a hora de chegar Ei mãe, quero quiabo com carne moída Uma pimenta bem ardida Água da mina para acompanhar Ei mãe, quero quiabo com carne moída De sobremesa, doce de sidra Dama macia pra repousar Música Meu velho pai Tira a poeira da viola Toca bonito e me consola Estou precisando relaxar Vou dar um pulo Na cidade de Tegregulho Lugar onde me orgulho E minha infância E minha infância recordar Ei mãe, quero quiabo com carne moída Uma pimenta bem ardida Água da mina para acompanhar Ei mãe, quero quiabo com carne moída De sobremesa, doce de sidra Cama macia pra repousar Música 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 Música